A grande campanha de verão, da Axa Seguros, em Starreja. Visite o agente-geral da Axa Seguros, José António Marques, situado na Avenida 25 de Abril, e comprove que temos sempre o melhor preço, para o seu seguro, automóvel. A Câmara Municipal da Mortosa, prestou uma homenagem ao Almirante Jaime Freixo, no dia 29 de Outubro, data da criação do Conselho. O dia começou com o hastear das bandeiras em frente à Câmara Municipal, e depois a comitiva deslocou-se à Praça Jaime Freixo, onde Joaquim Batista, presidente da autarquia, depositou um ramo de flor junto à estátua do Almirante. Foi pela mão do Almirante Jaime Freixo, há 86 anos, que foi assinado o decreto que permitiu a criação do Conselho da Mortosa. Obrigado!